Bom, já faz um tempo que eu tô pra poder fazer isso, então hoje finalmente chegou o dia em que a gente realmente vai fazer isso, né? No caso, o que eu estou falando, que eu já faz um tempo que eu quero fazer e que hoje eu vou fazer, é ir um towerzinho de cria, tá? Faz um tempo aí que eu não vou, nenhum towerzinho, então, mano, hoje a gente vai ali pro towerzinho de cria, tá ligado? Porque eu não sei mais qual que é meu recorde e também quanto que seria, né? E eu tô com algumas dúvidas pra dizer bem a verdade sobre o tower. Cadê pra cá? E assim, eu tava vendo algumas pessoas até falar, porque tipo, eu sou um servidor privado e tal, algumas pessoas falando que não reseta, mano. Tipo, que continua, tipo, chão, tipo, piso 1 e vai indo, ó. Tipo, que nem, ó, eu tô no 21, né? Realmente é isso, mano, você só vai subindo, você não vai resetando, não. Então, era algo que eu queria, tipo, ver até onde eu vou chegar, né, mano? Tô mega ansioso aí pra poder ver, tipo, aonde eu chegaria, né? Porque tipo, eu pei todos os meus personagens pra isso, ver aí o que a gente consegue. Eu sei que a cada piso a gente ganha uns negocinho da hora. E bom que eu pego uns diamantes e nem adianta eu colocar dobro de drop, porque tipo, nem vem algo a mais, tá ligado? Tá vendo isso aí que nem vem algo a mais e também nem dá pra fazer, tipo, em dupla, né? Isso aí que é uma coisa interessante, né? Tipo, a torre não dá pra você fazer com alguém, mano. Você tem que fazer, tipo, literalmente sozinho. Então, o negócio aqui é a gente ir se virando do jeito que dá. Vamos ver o que a gente ganhou? Mais um pouquinho aqui. Vai ganhando, se não me engano, é 500 por... Tem o, tipo, lá quando eu fui entrar, vocês viram, né? Que tem o que você ganha. Então, tipo, tal você ganha tal. Na verdade, o que eu tô mais ansioso pra conseguir aqui é conseguir um personagem extra, tá? Eu tô lutando pra isso. Daqui a pouco eu vou conseguir o luck, né? O de sorte ali. E eu também tô querendo pegar mais um open aqui. Daqui a pouco eu abro 100 orbs, 100k de orbs. Enfim, tem um damage aqui que é pra gente derrotar os inimigos. E a gente tá indo, tá? Um passinho de cada vez, do nosso jeitinho, né? Como, obviamente, é pra ser. E vambora, né, mano? Eu não sei se a gente consegue chegar nos 50, né? A minha meta hoje, pelo menos, é chegar nos 50. Tipo, tá bem tranquilo. Eu espero que continue bem tranquilo. Vou ver até onde, né? Eu quero chegar, porque, tipo, a minha meta vai ser cada vez mais ficar evoluindo. Tipo, eu não vou parar, igual talvez algumas pessoas pensem, né? Eu quero me tornar um dos tops aqui no Anime Champions, né? Então, assim, tem muita coisa pra gente poder fazer, né? Por exemplo, as passivas aí, né? Vamos chamar assim dos nossos personagens, né? As habilidades, elas estão bem ruins. Então, tipo assim, eu quero ver se eu monto um time de sorte também, né? Um time de luck, pra gente ter mais sorte na hora de roletar. Eu quero pegar mais cosmic, mais coisas. Enfim, eu tô pegando aqui os diamantes, né? E eu não sei, tipo, o que que necessariamente eu vou fazer com esses diamantes. Se eu vou juntar pra poder comprar Game Pass, se eu vou gastar pra poder rodar os personagens da orb do buraco negro lá no spawn. Enfim, são coisas aí que eu não sei. Eu sei que pelo menos a cada 10 waves aqui, a gente vem um baúzinho da hora, né, mano? A gente pega um baúzinho delícia ali e é mech demais. Cara, é legal essa ideia de você, tipo assim, poder, tipo, não resetar o tower. Tipo, é legal e não é ao mesmo tempo, né? Porque, tipo, isso daqui não é um negócio que você pode ficar farmando repetitivamente, né? Até por isso que bota um limite ali nos diamantes. Então, tipo, pra você conseguir comprar as coisas, você tem que ser zica do rolê, tá ligado? Todo mundo consegue pegar diamante, mas você tem que progredir no jogo. Tipo, não é um negócio que tu fica fazendo infinitamente, né? Na primeira vez que eu fui, eu até pensei que pudesse ser isso, mas não é. Então, assim, né? Tá ligado? E... você tem que evoluir. Eu espero que eu chegue nos 50, né? Porque a ideia mesmo, eu acho, né? Que a cada 10 pisos, né? A cada 10 chão ali, o negócio começa a ficar mais complicadinho. Tem as rides também, que eu quero ir. Que eu vou, né? Pra ver se eu consigo uns itenzinhos melhores aqui. Pelo menos, acho que eu vou uma ridezinha hoje. Pra gente ver se a gente consegue uns itenzinhos melhores, uns negocinhos mais da hora. Enfim, vamos ver quando o negócio começa a ficar um pouquinho mais complicado aqui. Porque tá ligado, né? Ó, esse é o baúzinho zica que eu falei pra vocês, ó. Aqui vem bem mais, ó. A gente tá com 7... Ó... Veio praticamente 2k e meio. Ah, e eu ganhei um hoverboard. Ah, eu já tava um tempo querendo saber como é que eu pegava esse hoverboard, né? Esse hoverboard. E agora eu tenho. Posso aumentar a speed aqui? Não, eu não consigo aumentar a speed do meu... Do meu negócio. Enfim, eu quero ver depois se eu pego, porque eu tô ligado que tem outras montarias, né? E... vamos embora. Será que no chão... No andar 40 a gente pega algo mais? Tá, e vamos lá pro piso 50, né? Eu tava conversando com uma rapaziada aqui. Teve um colega aqui que disse que conseguiu chegar no piso 61, né, mano? Vamos ver até onde eu consigo chegar. Qualquer coisa eu tenho um boostzinho aqui pra poder dar uma aumentada ali. E ver se a gente consegue chegar um pouquinho mais longe, né? E agora vamos aqui completar. A gente também já pode pegar aqui, ó. Eu provavelmente wave 100, imaginava que seria isso mesmo, né? E eu já posso equipar mais um personagenzinho que tá aqui. Esse aqui tá um pouquinho mais fraco porque eu não pei tanto. Mas daquele jeito. Eu tô com a harmonia 3, que eu não sei o que isso significa. Mas agora eu tô com 6 personagens. Isso aqui vai me ajudar ainda mais, né? Aumentar tanto meu DPS, tanto as coisas. Enfim, se eu sentir a necessidade que talvez eu pegar um... Um bonuzinho de dano ali, vai valer. Deixa eu ver. Ah, eu também ganhei o de 25 horas aqui. Por isso que tava marcando. Show demais. Vamos que vamos continuar aqui. E vamos ver até onde a gente chega, né, mano? Que eu acho que ainda tem muito pra gente andar. É, rapaziada. Já não tá ficando mais muito fácil não, tá? Eu passei ali do... Da wave 80, né? Do andar 80, tipo, sofrendo. Foi bem difícil. O boss, ele tinha 250 milhões de vida. E já tá começando a ficar complicado, né? Que esses dois... Que já não tá mais, né? Indo. Mas enfim. Ainda tem muito que melhorar no meu time, né? Se não der a partir de agora. Tô vendo que não vai dar mesmo pra eu pegar o... O outro que eu achei que eu iria conseguir pegar o do personagem, né? Mas... Assim. Tamo batalhando aí pra poder conseguir chegar um pouquinho mais longe. Mas isso, obviamente, tem muito chão ainda pra eu poder trabalhar, né? Com a questão de eu poder... É... Mudar as passivas dos meus personagens. Mudar os talentos. Melhorar eles. Então ainda tem um leque muito grande, né? Eu já consegui um personagem a mais. Que isso vai me ajudar pra caramba. E eu também consegui logo as jetpack, né? Ainda tem como a gente ir às rides, né? Porque com a ride eu ainda vou conseguir muito mais, né? Então provavelmente agora eu tenho quase certeza que no level 82. No floor 82, né? No chão 82. Vai ser o que eu vou me despedir, né? Acho que daqui eu não passo. Tem ali, tipo... Uma coisa que é engraçado. É... Que, tipo assim, o personagem ali, o boss, ele tem aquela... Tipo, como se fosse aquela barrinha amarela. Que ele, tipo, se defende, né, mano? E acaba que ele não consegue tomar muito dano, né? É... Então... Vamos ver se a gente consegue dar esses 80 milhões de dano no último minuto. Mas eu acho que a gente não vai passar mais muito disso aqui, tá? Porque tá, tipo, bem, bem, bem difícil mesmo. Eu queria conseguir pegar mais um pouquinho de gema, mas eu não vou conseguir. Eu tô conseguindo 500 por rodada, né? Eu precisava de mais ou menos 19k. Ou seja, eu precisava mais ou menos passar 38 rodadas, né? É isso. Então, tipo... Nossa, eu precisava ir lá pra... 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 Pro piso 120. Além de que também eu poderia fazer de outro jeito, né? Que nem... Poderia... A cada 10... A cada 10 waves, né? Que vem os personagenzinhos ali um pouco mais... É... Que vem o baúzinho melhor, né? Eu acho que vem dois kali. Aí, né? Seria diferente. Bom, até consegui passar, mano. Ficou faltando 14 segundos. Vamos ver até onde eu vou. Mas pode ter certeza que daqui muito mais do que isso não passa, não. É, meus amigos. Terminou. O... Basicamente, ficamos aqui no andar 86, né? Eu, sinceramente, esperava um pouco mais. Mas tá bom, né? Tá ótimo pra... Vamos dizer assim, a primeira vez que a gente foi, tipo, ao final, né? A gente tá aqui com algumas coisas também que eu peguei num... Num dos últimos códigos que eles lançaram. Que eu ainda vou roletar algumas coisas. Ainda não sei se eu vou realmente roletar, né? É... Com esses personagens. Eu queria muito ter pego... O super lucky aqui. Porque, cara, isso aqui ia ajudar demais, mas... Faltando ali, basicamente, 17k de gemas ali. Então, eu não vou ter o suficiente, né, cara? Bom, acontece... Será que a gente tá no top alguma coisa aqui? Eu acho que não, mano. Acho que deve ter cara que deve ter roletado muito mais que nós, ó. 32 horas de game. Orbs. Roletadas aqui, 200... Agora, pra gente conseguir chegar no top aqui, vai ser coisa de doideira, hein, mano? Vai ser coisa de maluco. Enfim, isso daí a gente... Depois a gente pode tentar, né? Porque ainda não existe tempo perdido, né? E agora o que eu tava pensando realmente em poder fazer é uma ridezinha. É, meus amigos, o negócio é o seguinte. Vocês viram aí onde eu fui até no tower? Eu fui fazer uma ridezinha ali depois, né? E eu consegui alguns itens interessantes, né? Por exemplo, eu tenho essa Hutless Katana, que dá 10%. Peguei outro Legendary Grass, mas tipo assim, mano... O que ele me ajuda é pra fazer ridezinha. Tipo, esse item aqui é muito bom pra fazer ridezinha. Porque ele diminui em 40% do tempo que você fica stunado. Ou seja, se eu tomar stun, menos 40%. Eu peguei aqui uma Furious White Sword, que ela dá Attack Speed e aumenta o Critical Chance. Eu peguei uma Foize também, que diminui o tempo de stun. E eu peguei esses Bizigode que... Ah, isso daqui é bom pra poder upar. Legal, legal. Tem a Bandana do Naruto, que dá 10% de damage. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso usar. Acho que não. Acho que é isso aí. Essa daqui é bem barrelinha. A gente tem uma Katana. A Katana eu mostrei. Aí essa branquinha aqui. É isso, mano. É isso. Não tem... Não tem muita questão, né? O legal é que, por exemplo, eu não tenho como mostrar pra vocês agora. Na verdade, eu tenho como mostrar na velocidade doida, né? Deixa eu só vir aqui, ó. E mostrar pra vocês, tipo, simplão mesmo. Porque, tipo assim, a Ride, ela é legal porque você pode vir com mais amigos, né? A Ride você pode vir com amigos. Mas, ó, por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Pirate Talvamin Easy. Só pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Você passa por aqui, ó. Rapidão. Derrota todo mundo. Beleza. Passou aqui. Tranquilo. Aí acho que aqui vai ter uma partezinha secreta, ó. Partezinha secreta, entre aspas, né? Tipo, aqui vai ter um boss ali. Você derrota o boss e ganha um baú. É isso, ó. Ganhou o baú aqui. Deixa eu ver o que vai vir. Veio um óculos badass. Pô, epic. Habilidade Damage, legal. Tá, isso daqui que eu tô, tipo, é no Easy, né? Tipo, obviamente que tem como você conseguir coisas melhores. Aqui tem o primeiro boss, né? Que já foi de Vasco. Aí agora a gente vem aqui. É bem legal fazer Ride, tá? Principalmente fazer com amigos. Tipo, a de Demon Slayer, eu quase solo. Eu só não consigo solar. Então, tipo, eu tive que pedir ajuda, né? Fiz ali com o pessoal. Tem como a gente ficar fazendo várias vezes, né? Mas, assim, é meio tenso. Porque você tem que ficar, tipo, toda hora chamando alguém pra poder fazer com você, né? Mas, enfim, ó. Agora tem o meu Hawkeezão aqui. Vamos... Vamos dar uns... Desvia. Desviei. Beleza. Os ataques demoram um pouco. Derrotei. Aí, sempre vai ter dois baús, tá? Esse aqui, eu já peguei. Como vocês podem ver, eu já peguei. Então, tipo, eu não posso pegar de novo. Porque ele tem os itens melhores. Esse aqui pode vir alguma coisinha ou outra, ó. Tipo, que nem veio uma... Uma Furious Violet Rerals Farrells aqui. Então, tipo, é mais ou menos isso que acontece aqui. E, bom, rapaziada, é isso. É... A gente foi a Ridezinha aí, sagaz. Fomos no... No coisa. Inclusive, quando eu gravei a parte do Tower, eu já tava mais fraco do que eu tava hoje. Mas, depois eu vou fazer um vídeo atualizado. Porque eu vou tentar focar o máximo do meu time. Pra daí ver se eu consigo chegar mais longe. Mais isso. Fica pra um próximo episódio.